Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 347, e nós estamos estudando o tema Por que Sofremos? Iniciamos então uma nova meditação a respeito deste tema, olhando sobre o sofrimento de Cristo, como transbordam o sofrimento de Cristo sobre as nossas vidas, como que nós fomos abençoados através do sofrimento de Cristo. E é isso que nós vamos fazer, estamos na nossa semana de Páscoa, então nós vamos trazer uma meditação especial a respeito de como o sofrimento de Cristo trouxe para nós tudo aquilo que nós precisávamos. E nós vamos então entender um pouco desse transbordar do sofrimento de Cristo em nós, que é sobre a consolação. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 7, nós falamos ontem a respeito de algumas coisas, e hoje eu gostaria então de trabalhar especificamente este versículo. É, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim como sereis então da consolação. Nesses versículos de 3 a 11 deste capítulo, o apóstolo Paulo está expressando a sua gratidão pela consolação recebida em meio então, as suas angústias e as suas tribulações. As ações de graças então são dirigidas a Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O título completo de Deus no Novo Testamento, ele não é mais chamado de Deus de Abraão, como no Antigo Testamento. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que é descrito como o Pai das misericórdias e também o Pai, o Deus de toda a consolação. Então a importância aqui de nós entendermos um princípio muito importante. Nós não conseguimos, mas a cura para uma alma amargurada, entristecida, é nós termos esse sentimento de gratidão. Por quê? Porque o Deus de toda a misericórdia e de toda a consolação está no meio, está conosco, no meio do sofrimento e também no meio da tribulação. Nós estamos vivendo um tempo de sofrimento, de tribulação, de luto, de angústia muito grande. E nós precisamos, apesar de ser muito difícil para nós, tirarmos lições preciosas de tudo isso que estamos passando. Eu tenho visto pessoas que estão saindo deste sofrimento, mas ainda não entenderam que Deus está trabalhando o nosso coração como nós vimos ontem. Tirando o nosso coração de pedra e nos dando um coração novo, um coração humilde, um coração quebrantado e contrito, mas um coração agradecido, apesar de todas as circunstâncias. Então aqui nós vimos Paulo passou por várias tribulações, nós sabemos, se você ler todo o contexto dos livros do apóstolo Paulo, por todas as coisas que ele passou. Mas olha aonde ele chega, que ele foi consolado pelo Deus da consolação e pelo Pai das misericórdias. E hoje ele pode consolar um povo que também passa por tribulações, por perseguições terríveis, porque ele reconhece o consolo e a misericórdia que ele recebeu. Então, ao mesmo tempo, Deus aqui está descrito como o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Então, em meio às suas aflições, Paulo tinha consciência da presença consoladora de Deus. Ele expõe aqui vários motivos pelos quais Deus o consolava, fazia para que o apóstolo pudesse, então, consolar a outros com a mesma consolação com que ele próprio foi consolado por Deus. Eu sempre falo, minha dor, meu ministério. A sua dor pode curar a dor do outro. Basta que nós entendamos o processo que Deus está realizando em nossa vida, através dos sofrimentos, das dores, das aflições e das tribulações. Se a humanidade, passando por tudo que está passando, não aprender, não entender o processo e não sair enriquecida de tudo isso, então, vai ter sido em vão. O que nós precisamos, então, é ter esse mesmo sentimento que houve aqui no apóstolo Paulo. O termo consolação, no Novo Testamento, tem um significado diferente do velho. Ele refere-se, aqui a consolação, refere-se ao ânimo, a dar ânimo, a exortação recebida de alguém que está ao nosso lado em um momento de necessidade. Esse versículo, ele traz uma lição bem prática para todos nós. A sermos consolados. Nós devemos lembrar de transmitir essa consolação a outros. Não devemos evitar a cabeceira dos leitos de enfermidades ou de morte. Muitas pessoas estão gastando energia, evitando, muitas vezes, passar, ou consolar, ou ajudar pessoas que estejam. Nós temos muitas pessoas vivendo em uma situação que precisam de consolo, que precisam de uma palavra. E muitas vezes, a gente não sabe como fazer, mas você já foi consolado. Então, nós podemos, sim, usar o mesmo consolo. Então, não devemos evitar a cabeceira dos leitos de enfermidade ou de morte, mas nos apressar ao encontro daqueles que precisam do nosso ânimo, do nosso encorajamento. Então, aqui, consolação quer dizer dar ânimo, exortação, que é recebido de alguém que está ao nosso lado no momento de necessidade. Não somos confortados para ficar confortáveis, mas para sermos confortadores. Paulo pôde consolar outros porque a consolação de Cristo é igual aos sofrimentos que o apóstolo suportou pelo Senhor. Então, ele foi consolado pelo Senhor, ele suportou o sofrimento para que pudesse, então, consolar outras pessoas. Então, aqui ele fala, né, os sofrimentos de Cristo não se referem, neste caso, ao sofrimento expiatório, o que Cristo sofreu ali na cruz, né? Pois esses são únicos, são dele, nenhum ser humano pode participar, então, desse sofrimento expiatório de Jesus. Mas os cristãos podem sofrer e, de fato, sofrem, devido estarmos associados ao Senhor Jesus Cristo. Nós sofremos humilhação como ele sofreu, nós sofremos rejeição como ele sofreu, nós somos hostilizados como ele foi, muitas vezes existe ódio contra nós, os cristãos, negação, traição e etc. e tantas outras coisas. Tais aflições são chamadas de o sofrimento de Cristo, isso que ele sofreu em relação à humanidade e àqueles que estavam lá. Pois ele suportou quando estava na terra e ainda suporta quando ele sobrevém, então, aos membros do seu corpo. Ele continua nos consolando. Cristo é angústia, é angustiado em todas as nossas angústias. Está lá em Isaías, capítulo 63, versículo 9. Não pense que você está vivendo esta angústia sozinho, porque a palavra de Deus diz que se ele é o Deus de toda a consolação, a angústia que você tem, ele também passa para que nós possamos, então, ser mais do que vencedores. Eu acho muito importante a gente entender isso, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu não suporto isso, eu não aguento isso. Eu lembro que eu passei por uma fase bem difícil e passei por algumas dessas questões aqui e um dia o Espírito Santo falou para mim assim, se você não pode suportar o que o filho suportou, você não tem nada a ver com ele. Então, muitas dessas coisas que o filho passou, nós também vamos passar, mas nós precisamos entender que ele está conosco. Uma coisa importante que eu ouvi de uma amiga, a irmã Tereza, ela passou pelo Covid e ela esteve no hospital, mas ela não precisou ser entubada, porque ela falou duas coisas importantes que eu lembro no testemunho dela, que toda vez que eles iam lá tirar sangue, picavam ela, porque é preciso, né? E é muito dolorido, muitas coisas, né? E ela falava assim, na mente dela, né? Ela falava com Deus, o seu filho sofreu dor maior que isso, isso não é nada. E ela passou o tempo que ela passou naquele hospital sem reclamar de nada. E ela sempre tinha isso nessa mente, o seu filho sofreu muito mais do que eu, isso não é nada. Então, ela foi trabalhando isso na mente e no coração dela, ela não precisou ser entubada, ela passou por todo o processo sem reclamar de nada e sempre lembrando que o filho tinha passado as dores maiores. Então, nós podemos também entender isso, né? Se você não pode beber esse cálice comigo, você não faz parte de mim. Então, é importante a gente entender que em todo o processo, seja ele qual for, nós podemos aprender grandes lições e podemos ser consolados, confortados. Nesse versículo aqui, porém, Paulo enfatiza a recompensa, ele fala de uma recompensa generosa por todos esses sofrimentos. A saber, então, uma parte correspondente na consolação de Cristo, uma consolação para nós mais do que suficiente. A consolação do Deus da consolação, a consolação do Cristo que passou por todo esse sofrimento é mais do que suficiente para cada um de nós. O apóstolo Paulo via o bem resultante, tanto das aflições quanto da consolação. Se ele era atribulado, era para conforto e salvação dos santos, aqui fala nesse texto. Não se tratando aqui de uma referência à salvação de almas, mas a força que sustentaria os salvos em meio às suas aflições. Somos aqui encorajados a desafiar a olhar pela perseverança de Paulo e concluirmos que se Deus dava graça ao apóstolo Paulo em meio a sofrimento, pode fazer por cada um de nós. Podemos ver como o apóstolo Paulo em meio ao sofrimento, um arco-íris através das suas lágrimas. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação foi o mesmo Pai que entregou o seu Filho unigênito, que pode consolar perfeitamente todos aqueles que perderam, mãe de queridos. Podemos estar certos de que os sofrimentos de Cristo são sempre seguidos também da consolação de Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso Devocional Florescer. Amém. Amém.